Vem pra minha revoada verão 2022 Ela chegou no bailão e já fiquei sabendo que é solteira e baladeira Já tá no proibidão, não tá valendo nada, é revoada a noite inteira Fapo, papo do malvadão, é só botar na compreensão De quatro de quatro joga um bundão, rainha do proibidão Fapo, papo do malvadão, é só botar na compreensão De quatro de quatro joga um bundão, rainha do proibidão Fapo, papo do malvadão, é só botar na compreensão De quatro de quatro joga um bundão Fapo, papo do malvadão, é só botar na compreensão De quatro, de quatro, joga um mundão, rainha do proibidão Ela chegou no bailão e já fiquei sabendo que é solteira e baladeira Já tá no proibidão, não tá valendo nada, é revoada a noite inteira É papo, papo do malvadão, é só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um mundão, rainha do proibidão É papo, papo do malvadão, é só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um mundão É papo, papo do malvadão, é só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um mundão, rainha do proibidão É papo, papo do malvadão, é só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um mundão Rainha do paredão Ela não aguenta ver um paredão que sai dominando tudo Sucesso no Tik Tok É, Neto LGs É, Neto LGms be puppy Não aguenta�